A situação carcerária foi atendida para revisar a situação jurídica. Os internos foram retirados das celas para receber atendimento da Defensoria Pública de Minas Gerais e dos funcionários do Departamento Penitenciário. O mutirão foi realizado por cinco defensores públicos, mais cinco funcionários da Diretoria de Esticulação Jurídica do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, UDPEN. 50 policiais penais deram suporte às atividades durante cinco dias e foram atendidos 630 indivíduos privados de liberdade, entre homens e mulheres. O atendimento foi individual. Os internos souberam como está a tramitação dos processos de reclusão. Este defensor justificou a escolha do presídio em Teoflotone para a realização do mutirão. É a parceria de longa data que nós temos aqui com a direção e pelo fato da unidade prisional reunir vários tipos de população específica, nós precisamos trazer esse tipo de atendimento para reanalisar vários processos e adequar a situação de cada pessoa ao que a lei determina. Então, isso possibilita rever prisões provisórias que se prolongam por muito tempo, cumprimento de pena em que há uma forma de cálculo errado, que gera um prejuízo para aquele indivíduo, e também pelo fato da gente poder estar ali no olho a olho, encontrar uma pessoa, às vezes atender algum anseio, e evitar esse sentimento de que eles estão abandonados, invisibilizados, possibilitando trazer uma tranquilidade para o ambiente prisional, favorecendo a questão da disciplina e da segurança. O forte aparato de segurança foi mobilizado para o atendimento jurídico dos internos. A ação prévia pelo setor de humanização da unidade teve resultados positivos. Heitor destacou o esforço. Com a cooperação irrestrita da Defensoria Pública Local na figura do doutor Pedro Antunes, que é um entusiasta da humanização do atendimento, e que nunca se furtou em nos ajudar em qualquer tipo de estratégia. Dos 630 presos atendidos, registra aqui o excepcional carinho dedicado às 74 internas, que já é uma população carcerária subjugada, com pouca assistência financeira de advogados nas suas defesas, e que com certeza terá seu processo avançado, para que alcance algum tipo de benefício. O diretor do presídio destacou o atendimento ao público feminino. Ele agradeceu as pessoas responsáveis pelo mutirão. Quero deixar aqui o meu agradecimento à Defensoria de Teoflotone e também de Belo Horizonte. E contamos também com a presença da DAJ, que acompanhou todo o mutirão. Agradeço também os meus subdiretores, a todo o policial penal do presídio de Teoflotone e aqueles que contribuíram para que esse evento tão grandioso pudesse ser realizado na nossa unidade.